Salve galera, aqui quem fala é Cass, e aí tudo certo com vocês? O seu Playstation 5 tá fazendo barulho? Bom, o meu depois de 10 meses de uso começou a fazer bastante barulho e por incrível que pareça isso está acontecendo em uma boa parte dos modelos com disco, escuta isso aqui. Parece que o console vai levantar voo, alguns modelos vieram com um adesivo dentro, na parte interna do console bem perto do cooler, e quando o cooler funciona, ele fica batendo ali e fazendo barulho, ou seja, para resolver isso era só retirar o adesivo. No meu caso não tinha nenhum adesivo, mas o cooler fazia bastante barulho quando o console executava a leitura de disco. E agora vou mostrar para vocês o que eu fiz para arrumar isso e também lembrando, isso não perde a garantia. Valeu! Agora preste atenção no sentido do console e olhando pelo símbolo dele. Bom, com a mão esquerda eu aplico um pouco de pressão de baixo para cima, levantando a faceplate e com a mão direita eu puxo para baixo. Você vai sentir e ouvir um clique e a peça vai deslizar um pouco e se deslocar. Para tirar os parafusos do cooler você vai precisar de uma chave de fenda de precisão Torx T8 com furo no meio. Os parafusos tem tamanhos diferentes, então muito cuidado aí, prestem atenção, aconselho deixar eles ao lado do console na mesma configuração que você os tirou, para facilitar na hora de botar de volta. cuidado ao retirar o cooler, pois os cabos que o conectam ao console estão dentro de um outro compartimento. É possível abrir e retirar o cooler com um alicate preciso, pelo que li fazer isso também não perde a garantia da Sony, mas como compramos o console de uma loja e as vezes a loja tem a sua própria garantia e seus termos, é melhor se precaver e não abrir aquela parte. Fica totalmente a seu critério, eu preferi não abrir. O barulho mais alto que o console faz às vezes é normal, mas não deveria ser tão alto quanto o meu que eu mostrei para vocês no início do vídeo, o Playstation 5 é para ser bem silencioso, e o que estava provocando o barulho no meu Playstation era a vibração provocada pelo cooler quando acelerado, quando o console se esforça digamos assim, e com anéis de vedação eu consegui aliviar o atrito criado nesse processo, parando de vez o barulho. O engraçado era que quando o meu console estava na horizontal, estava tudo certo, silêncio total, acontecia apenas com ele na vertical, eu mesmo tirei a prova, uma vez que começou o barulho eu deitei o console e parou na hora. Caso seu Playstation esteja nessa mesma situação, tentem isso antes de qualquer coisa. assim vocês terão certeza total de que esse método com anéis de vedação vai funcionar para vocês. O console como novo e barulho zero! Então é isso aí, qualquer dúvida comenta aqui embaixo e não esquece de deixar aquele likezinho para ajudar o canal e considere se inscrever caso não seja inscrito. valeu, tamo junto, até o próximo vídeo, falou! Tchau! 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 O que é isso?